Fala galera tudo bem com vocês aqui quem fala é o gravmaster e bom hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo Hoje eu estou aqui para jogar 6 jogos em um vídeo só Fiz uma postagem lá na aba da comunidade perguntando se vocês queriam 2 vídeos com mais de 30 minutos aqui no canal E para bater, para eu fazer isso tinha que eu bater uma meta de 75 likes Nós batemos 90 Cara, meu Deus, tá bom, vão ser 6 jogos que aparentemente são legais, que vocês gostam de ver aqui pelo canal E um ou dois que eu nunca gravei, então bora lá que é o primeiro todo mundo que conhece Piggy, oba, ok, primeiro jogo da lista Piggy Pera aí que o bicho está lá Pega, 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 só vamos Deixa eu só aumentar mais um pouquinho o volume Vocês ouviram o barulho de quando eu fui aumentar o volume? Tá bom, ó gente, hora de eu fazer uma coisa Cadê a Zizi? Vocês ouviram isso, velho? Pera aí, cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê Ali, ali, ali Pera aí, mas cadê a crowbar? Ai Quem é que tá com a crowbar, velho? Crowbar, crowbar Ó, velho Alguém já utilizou a crowbar E aí alguém matou alguém Aqui Pera aí, não utilizaram Nossa Tá, pera aí que agora eu já sei o que eu tenho que fazer pra passar Primeiramente Aqui, pera aí Aqui Ó Eu tenho que ir no Aie, Aie Já devo até saber o que o cara tá fazendo ali em cima Botando a armadilha, né? Conheço o bicho Cadê? Mais um daqui Pera, esse mal daqui é traidor Quem é que pegou o espelho? Espelho, espelho meu Existe alguém mais Aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, meu Deus Muito obrigado É pra hoje? É pra hoje? Vamos lá Tá bom, gente Estamos quase Tá quase acabando o tempo, velho Como é que eu vou passar? Pera aí Eu vou ter que dar um Tá, gente Agora Cara Cara, precisava da grama Agora Agora é o momento certo pra grama, cara Camper Sabe jogar Certo? 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 Cara, eu odeio esse bicho Sério Não sabe jogar, aprende E não ficar camperando Toma, toma, tome Meu Deus do céu Cara Meu Deus Ai, ai, ai Esse foi um dos maiores Oles que eu já dei em toda a minha vida Meu Deus Peraí, tive uma ideia Prontinho Acho que deu Deixa eu só testar Tá, ok Próximo jogo, galerinha Vamos lá Próximo jogo é Natural Disaster Survival Yes Eu nunca gravei esse jogo Na real, acho que eu já gravei sim Mas em live apenas Porque esse jogo não tem nada pra gravar Só sobreviver mesmo Então vamos lá Que isso, olha o tamanho do cara Meu Deus Cara, é bodybuilder It's free É de graça Cara, tô só ouvindo o vento Ah, nossa É tempestade de alguma coisa Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Inundação Peraí, inundação É flash flood Não, é água rápida Não, é É alguma coisa rapidamente Tá, vamos ir pra lá mesmo Ai, ai, ai Ah, ali fica a nossa vida Olha que bonito Parece eu Nossa, ok Peraí, sai Sai, sai, sai Oh meu Deus Ai Meu Deus Sai daqui Poste Obrigado Ai, aqui Eita Meu Deus Volta, 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 volta Volta Caramba, eu ia cair Eu ia cair e morrer, velho Mas eu sobrevivi bem na hora Oh, o que é isso? Vocês tão vendo aquilo lá? Caramba, é uma onda celática do céu Oh, velho, eu não tô aqui Mas esse jogo tá roubando This game is robbing Robbing, rapaz Zona no lançamento Ah, lembrando, é 5 minutos de cada jogo, ok? 5 minutes Tcharam Ninguém vai entrar Eita, acabei, nossa Ok, fiz Berkeley Não, 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 não Eu vou entrar Deixa eu entrar Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabei de estourar o ouvido de 94 Vamos lá Deixa eu botar no volume 1 Vamos lá, gente Bora lá, let it go Meu Deus do céu O que é isso? É uma cabeça? Sei lá Balãozinho, balãozinho Ele vai bem rapidinho Eu queria comprar uma bússola Essa da bússola aqui 3, 2, 1 Eu acho que a bússola não tem mais Opa, 5 minutos de naturalizar Próximo jogo Vamos só tirar a música Porque eu não quero copyright Obrigado Estamos aqui com 3 pessoas e um VIP E aparentemente o bicho saiu Tá nevando Por algum motivo Vamos na cristal cave Tá, vamos aqui nos cantinhos Ah, uma aranha Antigamente eu nem sabia que isso daqui era uma aranha Pra mim era a caverna da aranha E não tinha uma aranha E não tinha uma aranha E aí Oh, mas é muito engraçado quando a gente troca E aí, 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 aí Tá, prima Ok Ó, vamos de novo Eu sou uma foca Opa Ai, o cara se chamando de Rico ali no chat Ô, louco Tá bom, vamos lá com a partida Começou Uau Aqui tem um PC, né? Sabia Aqui é profissional de Floodscape 2 há 25 anos Nossa, ele Silêncio O bicho não pode nos ouvir You can live Não, 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 não Não, please, 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 please Mano, se o cara sair da partida eu vou ficar muito pistola Meu Deus do céu Mano, o meu Mano, você é fantasma O meu martelo é fantasma Mais três minutos de flick Caramba, velho Ele é o canguru Mentira Mais um Troller Socorre, moleque Ok Ok Caraca, hyalur Eu só quero que o bicho pare de focar em mim Obrigado Ninguém me viu, obrigado Não está aqui Maravilha Tá bom, gente Muita hora Quer saber De flea tem um pouquinho mais de tempo Vamos nos sete minutos e meio Flea de facilidade Flea de facilidade O cara errou Parabéns pra você Ei Eu estava tentando capturar esse cara Mas ele Corre Bom, sem computador pra ele Não, não, não Tá bom, né Eu acho que ele está falando de mim, né Mas não foi eu que errei Só uma vez Provavelmente o cara lá foi pego E eu já era Eu já era Pelo menos tem dois pessoas um lá do outro, né Um lá onde eu estava Tem dois lá onde eu estava Driblando o cara Só espero que o pessoal O outro pessoal ali faça Eles têm que fazer duas coisas Ir nos PC Dar uma olhada no bicho E não ser capturado Só esses três E eu já fiz um E eu já fiz dois E eu já fiz três E eu já fiz três, não é Três das regras Três? É, três Ai, meu Deus É a festa, gente Se o bicho aparecer aqui A gente está ferrado Meu Deus do céu Tcharam Achei, achei, achei Corre Acabei Aqui, ó Porque Olha só, gente Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Aí, boa Vai lá Eu só tenho mais um minuto, cara Só mais um minuto Meu Deus do céu, Berg Só mais um minutinho Só um minuto Vai logo, PC Hackeia Aí, elas chegaram Chegaram, chegaram, chegaram Valeu Não, 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 não Tá bom, peraí Eu não sou o burro Que vai ficar ali Boa, boa, boa Boa, 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 boa Aê, rapaz Passei antes da hora Ok Tá bom, gente Esse foi o Flitter Facility Vamos para o próximo Juego Próximo jogo é Kitty Eba Eu nunca joguei esse jogo Toda minha vida Basicamente Eu sou um ratinho Esse jogo é do Tom e Jerry Por acaso Tá, peraí Que ali dentro tem uma chave Pega a chave Peguei a chave Quem quer uma chave? Peraí, peraí Aqui tem uma Uma coisa Aqui, gente Abre a porta Tá trancada, droga Tá Aqui Não tem ninguém Tem ninguém preso Ok Não tem nenhum rato Graças a Deus Aqui, aqui, aqui Aqui tem alguma coisa Para abrir Ah, droga Tem nada Aqui, aqui, aqui Não Não serve para nada Ok Aqui Ô, louco Nem eu acreditei nessa Peraí Então Aqui também tem alguma coisa Ó Só não entendi Muito bem a lógica Desse jogo Ele é granny Misturado com Com sei lá o que Hello Negobar Ok Tá bom Vai acabar agora O tempo Aqui, ó Esse mapa é grande Velho Tá, perdemos Mas vamos lá Ô, louco, velho Que isso A câmera dá uma voadora Nossa Mas a qualidade Desse troço aqui De voltar é Olha Complication Bote Bote, 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 bote Meu Deus do céu Game, bote, bote e bote Que? Boi Oh my God Queijo Meu Deus Eita Meu Deus do céu Que que é isso? Ah, fui preso Oh não Hahaha Você veio no meu mapa Sei lá o que Help Help me Oh não Vamos ter que ajudar a moça Tadinha Pinky Oh não Kitty again Kitty Kitty é o nome do cara Help Ah, é aí que ela está Itapreola Mas a câmera está girando Nossa Mas 40 coisas para sobre... Tá bom Skip Tchau Tá, ó Precisamos encontrar as coisas, né? Aqui está o prédio craba E aqui está Sei lá o que mais Tá Vou tentar achar Alguma outra coisa Madeira, madeira, madeira Madeira É uma madeira Peraí, eu vou achar onde botar essa madeira Corre, corre Vou pausar o vídeo Peraí, rapidão Me escondi Mas eu vou botar logo a madeira Olha o bicho lá Ali, 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 ali Ali em cima Ali em cima, ali em cima Ali as armadilhas de rato Mano, quem é que não vê aquilo ali? Tá, eu acho que é por algum lugar aqui Aqui Mano, ah tá, madeira Ok Tá, e agora? Ah, aqui tem uma escada Ah, então é por aqui Aqui, ah, aqui tem uma gasolina Tá, e agora? Onde é que eu boto essa gasolina aqui? Ai, ai Impressão minha em bater Aqui, ó É aqui que ela está Aqui, aqui, aqui Pronto, eu tirei uma partezinha aqui O que é isso? Tá bom Ah, mas eu preciso Tá, peraí Vou dropar aqui o negócio Isso daqui É pra alguma coisa? Não Mas provavelmente é Hum Não Nossa, que droga Peraí Parece que eu vou precisar Daquele pé de cabra Pra falar bastante coisa Cadê? Ah, parabéns Tá bom, o cara está com o negócio Coi, 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 coi O que, o que, o que, o que, o que, o que Opa, vou seguir esse cara Esse cara parece saber das paradas Eu estou com uma gasolina, velho Serve pra algum carro, é? Peraí, deixa eu ver o que tem aqui atrás Ó, gente Eu vou fazer Um glitch Ah, não Não tem como Aqui Ali, ali, ali Tem alguma coisa ali em cima Pensa que eu não via? Peraí Peraí Quero, mas tem muita alguma coisa ali em cima Tá, esquece Eu, 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 eu Ó, vou dropar? Peguei Prontinho Kit dormiu e sei lá o que E sei lá o que Meu Deus Ok, eu tenho mais 10 segundos de gameplay Eba Cai na armadilha de rato Ó Space 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 Ai Ok Ah, então é por isso, velho Tá, 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 tá Tanto faz Vamos pro próximo Aê Agora tá na hora do Tower of Hell, galera Tower of Hell foi um dos selecionados aqui por Nada mais, nada menos do que eu Nosso penúltimo jogo Vamos lá Prozão, ok Nível Pro Oh my god Vamos lá, vamos lá, vamos lá I am so much pro Marilene's Passa aqui que essa fase é bem mais ou menos Aí, vem pra cá agora Passa pra cá, passa pra cá Oh velho, vocês viram que dá pra fazer um corta-caminho ali? Dar essa nada aqui pra lá Eu tô pensando em fazer o vídeo 2 do corta-caminho do Tower of Hell Caso vocês queiram, esse vídeo tem que bater 75 vezes Ok Ok, vamos lá continuar, gente Jesus Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Olha Tcharam Dararararar Licença, 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 licença Pra cá Aqui 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 Pula Aí, deu Essa fase aqui é meio hardzinha Peraí Prontinho Cheguei Próximo Deixa eu aumentar um pouquinho a música Porque eu gosto Pula Pula, 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 pula Não, 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 não Próximo Bom Próxima torre, nesse caso Porque eu desisti daquela Aquela lá Me fez ficar louco Mas essa daqui será diferente Aposta um quanto, garelinha Vocês já apostam Um quanto Meu Deus do céu Ok Aí Deu 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 Aqui 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 Uhul Tá bom, vamo lá Pula daqui pra lá Daqui pra lá Ai, ai Caramba, tá raro pula aí meu deus pula pula pela montada no leg para diminuir o gráfico aqui é mais conhecido como hello o nome do mapa a mensagem é l l o helão eu me lembro quando eu descobri que era um relou velho fiquei tipo atrizar pronto peguei aqui eu adoro essa música velho é engraçado que todas as músicas do universo são desse tal de kevin mcd ódio ah não é isso aqui de novo velho nossa senhora ok meu deus aí deu licença 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 ae deu passei ae gg velho vou dar uma ativada aqui e eu sou muito zoio aqui de jeito de boa rapaz uhul fala galera cair aqui aí porque acha que essa mola é roubo não é não é ela tá aqui ó ela é um é só um efeito eu posso achar a chegada mesmo cara que pena eu perdi os meus ralos dos meus a minhas auréolas cara ai estou dando jogo de troll velho peraí dá pra falar nossa imagination intensifies vamos só passar para ver se não tem nada demais imagina ai tem uma fase rara imagina ai tem uma fase rara ta da é nope nope mesmo né ah tá que bom bora pro próximo jogo e ultimo próximo jogo é adventure up um jogo o primeiro jogo que eu comprei por 75 robux até hoje eu não sei porque que eu fiz isso mas esse vai ser o ultimo jogo é um jogo estilo dungeon quest basicamente é um jogo de dungeons e de quest ah mas é tipo basicamente isso ó peraí ó velho o jogo é super bonito se a gente fixa em alguma coisa aqui ó todo o fundo cara o jogo é muito bonito tem até alguns balões lá se eu fizer isso daqui todo o fundo fica mó estranho esse jogo é meio que evoluído pro roblox bom vamos entrar em alguma dungeon ok crystal caverns ó tem que ter mais gente aqui comigo pra gente ir né ó quatro players found vamos lá só mais dois crystal caverns 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 velho eu to pensando em gravar esse jogo porque eu nunca gravei ele antes um 3,2,1 e abroxésimo caramba mas eu não tenho arma nenhuma ah tá um xixi e weapons ae rapaz agora eu tenho batalhei com essas ai que eu batalho com essas aqui ia meu deus do céu caramba tá doidão filhete ok next toma 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 let it go caramba quanta gente velho mata tá 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 toma peraí ganhei alguma coisa ah eu não sei velho sei lá como é que equipa olha aqui ó aqui tem a a árvore principal do mapa aqui que é isso velho ah tá nada vamos lá vamos lá eu sou o número 1 mata ok next olha lá embaixo velho se alguém cair lá já era vamos lá rapaz toma 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 levou ali uma espadada caramba tá pra lá não tem nada né é pra cá gente a gente é pra cá ai que burro da zero para ele ai gente eu vou morrer ai esqueci que eu tenho o poder o poder é bem bom cara eu fico girando percebendo que eu fico girando quando eu bato nos inimigos ali abriu e ai rapaz toma e ai rapaz pão 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 ok ali deu alguma coisa que não dá pra passar e a toma 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 4 é igual vamos lá pula naqueles lá caramba todo mundo carregando fireball top peraí aqui ah tem como a rejuvenescimento escolar tá e agora o que acontece sei lá eu acho que eu comprei o negócio errado sei lá mano porque que quando fica longe fica mal a roxo sei lá next mano o pessoal tá muito longe de mim volta aqui gente olha que jogo bonito velho voltem aqui rapaz tomo caramba ali olha que top caramba é aqui o final é aqui o final se não for aqui o final o meu nome chama o gabimata se não for aqui eu não me chamo cleiton vamos lá let it go tamo tamo abaixando rapaz aqui não aqui ah não ali nossa fui enganado não volta aqui 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 é o final com certeza nossa tá na hora hahaha se prepare crystal lorde que você será destruído peraí que ela quase que eu caí aqui toma toma aqui rapaz caramba já vi esse bicho em algum lugar meu deus toma aqui toma aqui toma 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 nossa que olé caramba 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 Tá bom, gente, então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Jogamos os três jogos Me digam se esse daqui vocês querem série dele Esse jogo parece ser muito legal Eu irei gostar de evoluir nele Até ali tem um buraquinho, ó Ali tem alguma coisa de trem Um troço voando ali Outro troço de trem, outro fio Que eu não sei o que é isso Outro ali Acho que é um sugador de gemas Tá sugando o negócio Tá bom, mas gente Esse foi o vídeo, se vocês tenham gostado Deixa eu dar uma redência aqui Comentem o que vocês acharem do vídeo Ainda tem mais um vídeo de 30 minutos por vir Falou, galera E fui!